O Cintepave Ceará, fundado em 2000, vem realizando um excelente trabalho em prol da categoria da construção pesada em nosso estado. Pensando em minimizar os conflitos trabalhistas entre os trabalhadores e empresários, foi que o Cintepave decidiu criar comissões dentro das principais obras. A primeira obra até a sua própria comissão foi a UTE-P100. No ano passado, em 2011, após algumas paralisações devido ao número de irregularidades dentro do canteiro e ao grande número de trabalhadores, o Cintepave montou a primeira comissão, a Comissão UTE-P100. Depois disso, após o exemplo do excelente trabalho desenvolvido pelos trabalhadores que se candidataram à comissão, o Cintepave criou mais duas comissões em nosso estado. Uma na obra de reforma do estádio Castelão, a outra na obra da Siderúrgica, a Companhia Siderúrgica P100. Para isso, estamos trabalhando cada vez mais em busca da pacificação nos canteiros de obras em nosso estado. Vamos falar agora com o Gabriel. Gabriel, diga aqui para a gente qual a sua missão dentro do canteiro de obras. A minha missão, que eu fui convocado para assumir lá na área, é que não deixar o trabalhador entre conflito direto com o empresário e a gente seja o porta-voz do trabalhador até o empresário. Que não ele fique sendo ameaçado e que possa segurar o seu ponto de cara a dia lá com mais segurança. Obrigada, Gabriel. Agora vamos conversar com o João Cleudo, que vai falar para nós sobre as principais dificuldades encontradas no canteiro de obras entre o trabalhador e o empresário. As principais dificuldades que ele tem é tentar se relacionar com o seu problema direto. E é por isso que a comissão está lá para pacificar os dois lados, tentando amenizar o impacto que os dois causam, confrontando de frente a frente. Muito bem, João Cleudo. Agora vamos conversar com mais um companheiro da comissão TEP 100. O Dungley vai falar um pouco para a gente sobre quais as responsabilidades principais que a comissão deve ter dentro da obra. Primeiramente, bom dia. Assim, a responsabilidade lá é grande por trabalhar com vários trabalhadores, ter a responsabilidade de fazer o intermédio de trabalhador e patronal. A gente faz esse intermédio e fazendo assim com que não tenha aquele contato do trabalhador diretamente com o patronal e com que seja sanado todas as dúvidas do trabalhador e caso tenha algum erro administrativo com o trabalhador, que a gente possa resolver isso. Isso é uma responsabilidade grande para a gente, porque a gente tem que estar sempre pronto e preparado para que não possa haver erros. Porque a partir do momento que ocorrem erros, a responsabilidade é toda nossa. Isso aí eu acho que é a maior responsabilidade. Vamos falar agora com o senhor Francisco, que vai conversar com a gente sobre como é assumir problemas de companheiros do canteiro. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Assumir problemas de nossos companheiros é assumir nossos próprios problemas. Temos que ter bastante cuidado, bastante cautela para resolver os problemas dos outros e os nossos também. Muito obrigado. Agora vamos ouvir mais um depoimento de um companheiro da fiscalização, o César, conhecido como Cabeça. César, fala para a gente sobre como é o trabalho da comissão em relação à fiscalização. O trabalho da comissão hoje para a gente fiscal é essencial. Graças a Deus foi montada a comissão dentro da UTE PESEM e através dessa comissão conseguimos desenvolver um grande trabalho lá dentro. Algumas pendências que a fiscalização era necessária estar na obra, a gente passa um rádio para os companheiros também da obra e eles resolvem essa situação para a gente já de imediato. E às vezes traz para o presidente, onde se há uma reunião junto com os empresários e aqui em comum acordo se chega a um denominador comum para que não haja paralisação da obra. Estamos aqui com Raimundo Nonato Gomes, presidente do Sintepave Ceará, que vai falar um pouco sobre a importância da comissão dentro do canteiro de obras. Bom, primeiro o fato de ter uma comissão no canteiro de obra, os problemas que surgem no dia a dia, geralmente quando se acumula vem só para a convenção coletiva ou para o acordo coletivo. E com a comissão programada, as reuniões programadas semanalmente ou mensalmente ou quinzenalmente, como é que de qualquer forma que seja agendada essas reuniões, vem os fatos, todos os fatos que são ocorridos dentro da obra para que seja resolvido de imediato. No caso das comissões terem essa postura de trazer todas essas questões, é muito importante para os trabalhadores, muito importante inclusive para os empregadores, porque é o fato de não acontecer paralisações ou greves simultaneamente como tem acontecido em todos os outros estados. Há vários anos a gente tem conhecimento das comissões de fábrica, do chão de fábrica, dos metalúrgicos. Eu, por exemplo, visitei uma fábrica, a fábrica da Ford, em São Bernardo do Campo, e lá eu vi que era de grande valia. Os trabalhadores realmente tinham compromisso de estar trabalhando essas questões, as dificuldades no dia a dia. Na construção civil, na construção pesada e civil, pesada, nós temos como um exemplo aqui no estado de Ceará, a primeira foi implantada na UTE, depois nós implantamos no Castelão e agora, por último, nós implantamos aqui na Siderúrgica. Provavelmente, todas as obras que tiverem com um número maior de 200 trabalhadores, nós vamos implantar. Não é fácil, a gente sabe que a dificuldade do patrão de aceitar a comissão é muito difícil, até porque a gente garante dentro dela uma estabilidade, e quando se trata de qualquer estabilidade para as empresas, eles não aprovam. É uma discussão que está tendo no âmbito nacional, no contrato nacional, que inclusive já está em tramitação para assinatura definitiva da Dilma Rousseff. Está faltando só alguns detalhes para terminar esse projeto, mas a gente está caminhando. Acredito que nós, até o final do ano, nós vamos ter aí umas 10 comissões, por todas as obras que nós iremos passar. Nós temos uma visita, a partir do dia 17, nós vamos visitar todo o estado do Ceará, e aquelas obras que nós encontrarmos com mais de 200 trabalhadores, nós iremos implantar uma comissão. e aquelas obras que nós iremos com mais de 200 trabalhadores, e aquelas obras que nós iremos com mais de 200 trabalhadores.